Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha, vocês vão perceber nos requerimentos que eu estou encaminhando hoje, requerimentos, eles são poucos, e a resposta de por que eu estou mandando tão pouco requerimento é que eu estou tentando evitar que as teclas Ctrl-C e Ctrl-V da prefeitura se gastem por completo. Vejam bem, respostas de ofício, a administração municipal agradece as indicações e informa que as mesmas foram encaminhadas às secretarias competentes para conhecimento e providências cabíveis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete respostas. Eu não me admiro, vereador Vavá. A prefeitura não dá bola para quem está com fome. A prefeitura não dá bola para o que os vereadores pedem. A prefeitura não dá bola para quem representa a população. Eu tenho um momento que o cara está brabo, está arfando, esbravejando e tal, mas eu não, eu estou só com decepção. Só com decepção. Eu já passei desse estágio de ter raiva e tal, porque eu percebo que a prefeitura, com 71% de aprovação, bota as duas mãozinhas, dois dedos debaixo do braço aqui e está tudo certo. Tenho 71% de aprovação. Não tenho compromisso de ir à reeleição. Não tenho o que fazer ali para frente. Então, se tiver ruim, e eu só vou fazer uma correção aqui no texto do Vavá, 48 milhões de orçamento, de arrancada, Vavá. De arrancada, fora o que vem no ano. Fora o que vai vir ainda, de orçamento e tal. Então, reclamações têm dados as mais diversas. Eu vou agradecer aqui a Secretaria de Trânsito, que me mandou o que eu pedi, que é as multas a respeito de conversões proibidas. E, graças a Deus, nós vivemos numa época onde é que as informações são fartas. Só que não adianta só ter informação e não saber tratar dessas informações. Pois bem, para que todo lajadense saiba, e para que todas as pessoas que vêm ao município de Lajado saibam, quase 40% das multas são ali na loja Bibi, subindo aqui na Benjamin Constant. Outros 22% no posto faleiro. Eu não posso acreditar que as pessoas queiram fazer essas conversões e levar multa. Eu não posso acreditar que dentro de 10 minutos, opa, 6, nós tenhamos 3 multas acontecendo num único dia. Aliás, em dois dias. Se a gente pegar o relatório que a própria prefeitura me encaminhou, é isso que acontece. Nós não queremos uma cidade que multa, nós queremos uma cidade segura. E aí não adianta ter programa. Não adianta ter programa com um nome bonito, com valores fartos, sendo pagos aqui pela nossa cidade, se a cidade não é segura. E quando o Vavá fala a respeito da alimentação, é segurança alimentar. Aristóteles já dizia que a gente viveria em comunidade, nem que fosse só para mantermos nos seguros. Que segurança é essa que a gente está dando? Eu espero, piamente, que ao final dos nossos minutos aqui de fala, o secretário venha realmente explicar, não só os 12 milhões, mas os 48 milhões de superávit em ano de pandemia. Nunca antes visto. E a fome se alastra pela cidade. Eu não sei na porta de vocês, senhores. Na minha também batem. No meu telefone também vem notícia, sim. As pessoas me pedem que isso seja estendido, que a gente chegue na Câmara de Vereadores e fale a respeito disso. Ouvir dos moucos para alguns assuntos, Vavá. É isso que está acontecendo lá na prefeitura. Agora, pegar e diminuir a área de reflorestamento obrigatório para 30 metros, porque tem um ou outro empresário interessado, aí vão até Brasília, se necessário for. Encher a barriga de quem está aqui, mesmo que tenha dinheiro. É isso que está acontecendo. Eu quero divulgar aqui, e isso é um bem para a comunidade de lajeado, porque eu sempre digo, e não é a primeira vez que eu falo de um livro, que falava que na Idade Média, você tinha uma cidade que era bastante pavimentada, era uma cidade rica. Nós conseguimos aprovar aqui na Câmara de Vereadores, com algumas ressalvas ainda, mas virou a lei 11.166, a questão da pavimentação de 60 metros. Se cinco vizinhos conseguirem se aliar aos cinco vizinhos lindeiros da frente, elas conseguem fazer a pavimentação no município de Lajeado. 60 metros lineares, isso vem para beneficiar a nossa cidade, isso vem para completar essa colcha de retalhos, que não é nova, ela já é existente. E as muitas pessoas que estão esperando que esse benefício seja estendido para elas, vai acabar acontecendo. Porque é muito fácil falar que não é preciso pavimentar quando se mora em uma rua pavimentada. Agora, é difícil quando você está no meio do pó, está no meio da poeira. É difícil quando você mora na rua 26 de fevereiro, 25 de fevereiro, e a prefeitura não aplica essa questão de pavimentar de vontade própria, e os moradores lá não conseguem fechar a metragem necessária. Quando tem um único vizinho, que é uma empresa que foi beneficiada com valores de 150 mil reais pelo poder público municipal, mas ela não concorda em fazer a pavimentação comunitária. Quando não vem resposta para essa casa, quando não vem resposta para lugar nenhum. Presidente, o senhor tem comentado, entre a fala de cada um dos vereadores, não acho que é necessário isso. O vereador Knipoff já chamou a sua atenção a respeito. Agora, realmente, não dá para dizer que... Vou comentar quando necessário. Eu vou deixar esse último minuto para que o senhor comente. Muito obrigado. Vou comentar quando necessário. Com a palavra. Obrigado, vereador Ranzi. Obrigado. 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 Obrigado.